A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RÁPIDO, RÁPIDO, RÁPIDO TEMPO TUDO Perto, perto, muito perto, quem que vai vencer? Vamos, 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 pegando todo o ritmo Oh, uau, olha isso na linha de chegada Os dois conseguiram chegar no mesmo lugar Reme, 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 o barco suave no riacho Muito alegremente a vida é um sonho Olha aquele lindo navio Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez cobrar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Quando a mamãe faz cosquinhas você ri 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 Ha, 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 ri 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 Quando a mamãe faz cosquinhas você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço caretas você ri 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 Ha, 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 ri 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 Quando eu faço caretas você ri 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 Isso vai rolando no sofá Quando eu faço algo engraçado você ri 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 Ha, 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 ri 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 Quando eu faço algo engraçado você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço uma dancinha você ri 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 Ha, 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 ri 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 Quando eu faço uma dancinha você ri 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 E sai rolando no sofá Ha, 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 ha Papai, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Mamãe, cadê você? Cadê você? Cadê você? Achou! Achou! Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Col, col, cadê você? 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 Achou! Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Um, dois, três, quatro Não vale olhar Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vovô, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu amo brincar de esconde, esconde Eu rio muito quando te encontro Vamos brincar de novo, eu vou contar Estou com minha roupa de banho, ouvindo música boa Essa linda água, vamos mergulhar Nadaremos bem felizes, bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves e é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar e nossos lanches mastigar Curtir nosso verão, relaxar e descansar Nado tipo borboleta, sou tentando não me molhar Passando protetor, eu vou me jogar no mar Nadaremos bem felizes, bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves e é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar e nossos lanches mastigar Curtir nosso verão, relaxar e descansar Eu estou vendo os peixinhos Eu estou vendo os peixinhos, eu estou feliz demais Vocês são meus amorzinhos, eu só quero mergulhar Nadaremos bem felizes, bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves e é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar e nossos lanches mastigar Curtir nosso verão, relaxar e descansar Estou com minha roupa de banho Estou com minha roupa de banho Ouvindo música boa Essa linda água, vamos mergulhar Nadaremos bem felizes, bem pertinho dos coqueiros Onde as ondas são suaves e é cheio de amor Sim, nós vamos flutuar e nossos lanches mastigar Curtir nosso verão, relaxar e descansar Quem fez o cocô? Papai não fui eu, papai Ele fez o cocô Papai não fui eu, não papai Ela fez o cocô Papai não fui eu, eles fizeram o cocô Papai não fui eu, não, não, não Ele fez o cocô, não, não Ela fez o cocô, não, não Eles fizeram o cocô, não, não Quem fez o cocô? Ele fez o cocô, não, não Ela fez o cocô, não, não Eles fizeram o cocô, não, não Quem fez o cocô? Já chega, já chega, já chega Quem fez o cocô? Papai não fui eu que fiz não Você fez o cocô? Sim, foi eu Papai troca minha fralda, ou fralda troca o papai Mamãe troca minha fralda, ou fralda troca a mamãe Papai troca minha fralda, ou fralda troca o papai Mamãe troca minha fralda, ou fralda troca a mamãe Fez o cocô Papai não fui eu, papai Ele fez o cocô, papai não fui eu Ela fez o cocô, papai não fui eu Eles fizeram o cocô, papai não fui eu Já chega! Já chega! Já chega! Tá, fui eu! Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja! Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja! Papai já vai comprar uma fralda pra você! Sim, papai já vai comprar a nova fralda do bebê! Faça cocô!